Olá, os destaques do Jornal da UFES desta quarta-feira são Departamento de Música realiza a Semana de Etnomusicologia Pesquisadores descobrem cola sustentável à base de bagaço de cana E mais, Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de ativistas Isso é o que você ouve no Jornal da UFES que vai ao ar às 11 da manhã Com reprises às 5 da tarde e 10 da noite Para mais informações é só acessar nosso portal Rádio UFES.ufes.br Rádio UFES FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você